O Bodó Men, o herói amazonense, mandou aqui um comentário, ele está falando que é o seguinte, a Venezuela, vamos ver se vocês concordam ou discordam desse comentário dele, ele falou assim, a Venezuela está colhendo os frutos do desarmamento que foi implementado há pouco mais de 10 anos atrás, o custo da violência para o estado da Venezuela está baixíssimo, não há resistência armada pelo povo venezuelano. E aí, vamos ouvir o... Não, a Venezuela não está colhendo o fruto do desarmamento, a Venezuela está colhendo o fruto de não ter tirado Hugo Chávez em 98 quando ele insulta a própria constituição, então nós venezuelanos devemos nos deixar de vitimizar e de assumir esse discurso de que nós somos os coitados apenas, nós permitimos que Hugo Chávez chegasse ao poder, nós alimentamos aquela ditadura E hoje entendemos que a partir dessa culpa que nós carregamos, saímos uns pelo mundo divulgando o que está acontecendo e outros lá se matando diante de um regime totalitário. Isso é importante, as armas estão do lado deles, mas o venezuelano não é totalmente irresponsável e não é só de 98. O venezuelano devia ter banido da política o Hugo Chávez em 92 que deu dois golpes de estado e ainda liberamos para que fosse presidente. Então, a história da Venezuela é culpada dos próprios venezuelanos, embora não justifique as mortes, mas não é as armas apenas, a gente vem de uma história que a gente precisa primeiro administrar, entender e dar um pontapê para frente para a gente poder encarar a inovação que o mundo oferece para a gente. Mas essa parte que eu faço aqui de uma reflexão é que eu não vou jogar culpa em algum material, que é as armas. As armas, obviamente, hoje talvez contribuiriam, mas hoje, assim, a Venezuela e os venezuelanos que andam pelo mundo, talvez teríamos resolvido se o povo estaria armado, mas quantos seriam os mortos? Milhares de mortos, milhares de teriam morrido, crianças mortas. A gente não quer uma franja de gás em Caracas, onde dois grupos, gangues, coletivos e o estado atuam contra a população. Houve opositores que apoiaram o desarmamento? Houve, não estou negando isso. Talvez hoje eles estão, assim, sentindo a maior culpa, mas eu me refiro a que o povo venezuelano está pagando coisas, hoje, muito maiores do que a própria arma é. Não ter votado a favor daquela Constituição que foi, ou não ter saído nas ruas quando o Chávez modificou a Constituição para o governo indefinido, quando o Maduro inabilitou todo o Congresso em 2017, Congresso que tínhamos eleito nós como oposição, em 2018, quando ele se candidata a Sozinho, quando o Hugo Chávez coloca presa em 2009, a juíza Maria Lourdes Afiune, uma juíza que, porque ela seguiu uma recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, então, houve líderes na Venezuela que tentaram fazer o certo, mas o venezuelano não saiu na sua defesa e o povo paga, sim, o povo também paga as suas indecisões, as suas indefinições e o seu posicionamento no tempo em que devia ser feito. Essa juíza, ela acabou sendo estuprada em cadeia, numa cadeia de mulheres. Ela foi estuprada e ela só foi saber que ela foi estuprada porque ela teve um aborto involuntário. Hoje, gente, o desarmamento aconteceu em 2012 para cá, acho que foi em 2012 e 2013. Isso aconteceu em 2009. O do Hugo Chávez com a Constituição foi em 2007. Onde estava esse povo? Nessa época eu estava com 11 anos. Não estou me esculpando, dizendo que eu não tenho culpa, mas eu tenho memória. Eu acho que essa pergunta traz um pouco, provavelmente é uma pessoa pro-armas, armamentista, e traz um pouco do negócio assim, ah, se a população tem armas, pode se defender do governo tirano. Mas não é assim tão simples, porque aí você está falando de uma guerra civil e de fato enfrentar um exército. Então, assim, é meio que um reducionismo ali que não explica a situação. Não, não é suficiente você falar que o povo armado... Porque enquanto você estava falando, tinha gente criticando, ah, esse venezuelano não sabe o que ele está falando, como ele é contra as pessoas resistirem com armas. Não é tão simples, né? Não, é que eu não sou contra as pessoas terem a sua arma, mas resistir à ditadura não é assim, né? Esse é o motivo, né? Eu estou dizendo que não é a causa, apenas a causa de a Venezuela estar nessa situação, Porque eles estão dizendo que o povo desarmado, então é o culpado de que tem um cara perseguindo todo mundo. Só porque está desarmado. Não, cara, você está focando o negócio a uma arma e está tirando o lente do Maduro. Não, o povo está assim porque tem um cara violando seus direitos humanos. E cada quem pode usar a arma do jeito que for, no sentido de ir para a caceria e com as coisas que precisa. Mas não é necessariamente a causa do que define a situação política e a crise humanitária que hoje tem a Venezuela. Tem coisas que nasceram lá em 89 com o Caracasso, né? Que seria um outro tema, né? A influência, sim, cubana dentro da Venezuela que a gente permitiu, que nós permitimos que generais cubanos entrassem no nosso exército. A gente que permitiu. Onde estávamos nós como povo venezuelano para defender a nossa institucionalidade militar e policial? Quando o Fidel Castro foi discursar na posse de governo do Hugo Chávez e ele quase que roubou a cena. Onde estava o nosso orgulho como venezuelano, um presidente estrangeiro, um ditador estrangeiro, num cenário democrático? Assim como o Lula recebeu o Maduro em 2023, que todo mundo criticou, o Chávez recebeu o Fidel. E antes do Chávez, as forças democráticas do passado também receberam o Fidel com bombas e festas, como se ele fosse um cara digno de imitar. Então, a história da Venezuela, pelo menos nos últimos 70 anos, é uma história que a gente precisa entender para que vocês não cometam os mesmos erros. Um povo educado, um povo instruído, não tem jeito de precisar de uma arma para tirar um presidente. É isso que vocês precisam entender. E você considera que a falta de resistência do povo venezuelano era por causa dos bons resultados econômicos e sociais do Chávez? Assim como teve em 70 uma década boa, assim como teve nos anos 70 uma década boa, que acreditaram que em 80 o mesmo presidente faria as coisas certas, se enganaram. O início do Chávez é vitorioso. Ele pega o petróleo lá em cima, acima de 100 dólares, superficialmente se pensou que o socialismo era bom, os poucos que não queriam se instruir, eu não estou dizendo que o povo seja não instruído, mas os poucos que tinham a responsabilidade de passar a informação para o povo que aquilo era ruim, não passaram no tempo certo. Ficaram calados porque se beneficiaram daquilo. Então, a gente tem que admitir que do nosso lado a gente precisa fazer uma limpeza geral também na elite política, mesmo de opositora. Então, sim, eu assumo a minha culpa e essa minha culpa é a que me faz vir esse tipo de espaço. Porque eu preciso que esse país onde eu estou morando hoje não siga esse caminho que a Venezuela seguiu. Um caminho onde, por uma bolsa de comida todo final de mês, um benefício todo final de mês, abre mal do trabalho porque o Estado vai me sustentar, uma hora querendo ou não vai chegar a conta e não é para você. Vai ser para o seu filho, vai ser para o seu neto que vai ter que deixar o país e quem sabe o país que vai recebê-lo e como vai recebê-lo se houver país. Porque a gente também está caminhando para os cenários internacionais muito delicados. E a migração venezuelana hoje vive esse exemplo e viveu esse exemplo. Pessoas que desapareceram na selva do Darien, ninguém sabe onde mais está, a família nem sabe se a pessoa está viva ou está morta. Então, hoje eu sou uma pessoa que há seis anos eu não vejo o meu irmão que está na Colômbia, tenho dois irmãos na Colômbia que eu não vejo há seis anos, outro no Chile e duas no Equador, uma irmã e uma prima. Você sente que está pagando um pouco também por escolhas que não foram só? Há essa escolha dos meus antecessores, dos meus avôs, dos meus pais, sim, os filhos pagam, os filhos pagam. Mas eu não estou recriminando assim diretamente deles, eu não vou te ajudar economicamente porque você fez aqui, você voltou. Não vou partir para essa decisão, mas eu estou trazendo no ponto de há consequências. Há consequências quando a gente, digamos, passa pano para coisas só porque é um aliado político, porque eu preciso não entrar em discussão com o partido, há consequências para isso. E as consequências são as duras, são as mais difíceis. Pessoas que, sequestradas nos caminhos migratórios, estupradas nos caminhos migratórios, pessoas que perdem a fala por meses, por meses, aqui no Brasil, relatados. Conheço as fontes, foram divulgadas, não publicamente, mas em estudos de psicologia, como histórias a se tratar, que se encontram nas escolas aqui no Brasil, de crianças que vão venezuelanas que não falam. Porque o processo que atravessaram, produto da migração, tanto dentro da Venezuela, onde foram abusadas por pessoas lá na Venezuela, como no território brasileiro. Então, todo esse olhar que a gente precisa entender é uma consequência de 25 anos, gente. Eu não estou falando que é há 5 anos, não. É o futuro, imagina o futuro há 25 anos, se as coisas, as pessoas não tomam previsões. Carlos, vamos ver, você quer mostrar isso primeiro e depois falar? É um exemplo do fenômeno visual, para que o pessoal entenda. Mano, aí, Lenny. Ven, Lenny, ven, Lenny, que são pistolas, são pistolas, são pistolas, vem. Vem, vem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui, 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 aqui. Grava, 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 grava. Dá-nos um certo direito, não estamos fazendo, estamos com violência da grande. Olha o que estamos fazendo. Cara, ele se viu achirando. Não, não, não. O que vocês viram ali? Bem no início, vocês veem a fila dos guardas, que ele mantém uma contenção ali do povo. Onde é isso? Isso em Caracas, na região de Caracas. Esses prédios ali, pelo visto, é o centro de Caracas, a parte mais antiga. Tem a coluna dos guardas parados e eles não se mexem enquanto o pessoal está atirando. É você observar a reação, eles não podem fazer nada. O cara está armado e ali é guarda, mas não pode fazer nada, porque eles têm o amém do regime do Maduro. Enquanto você vê que os guardas vão recuando, na verdade eles estão recuando para limpar o espaço, porque os coletivos acabem atuando, fazendo o resto que eles estão fazendo. Não são tiros ao ar, são tiros direcionados às pessoas. Há um momento no vídeo, sobretudo no final, que ele aponta para o lado da câmera. É. Sem medo, ele queria atirar. Entendeu? Então, essa realidade que enfrenta o povo hoje, não é só você lutar contra um Estado, é você luta contra um narco-Estado que apoia esses grupos, que se beneficiam, e a sua renda principal é o narcotráfico. Isso é verdade, é denunciado, não só pelos Estados Unidos, denunciado por redes, por exemplo, Argentina, na Colômbia, onde operam esses grupos chamados Trem de Arágua, por exemplo, são grupos armados que operam nesses países e sequestram nesses países. Esses grupos se fortaleceram na Venezuela. Isso foram, digamos, como se fossem exportados para o resto da América Latina. Então, é um vídeo muito, digamos, para mim como venezuelano, um vídeo que eu já estou acostumado a ver. Não me impacta no início. Mas há vídeos piores, obviamente, vídeos que eu já divulguei nas minhas redes sociais, que o Instagram diminuiu, tirou o vídeo. O vídeo não foi apagado, se eu entrar com o link que eu tenho, eu vejo. Mas se eu mandar para alguma pessoa, a pessoa não vê. Só posso ver eu que eu postei. Então, essa questão, às vezes, não estão apagando o vídeo porque ele seja acusado de fake news, é porque é muito sensível aquele vídeo. Então, para que a comunidade possa imaginar se isso é assim, é o nível 1. Não tem vídeos de nível 10, assim. Você vê o presidente prometendo um baño de sangue, está ali.